Era uma faixa de uns 4 a 5 Não sabe de onde é Eu vi eles falar Eu não posso Eu estava ali dentro Esse aqui é o meu mazelho Ele está com o pescoço cortado ali Olha aí Eu estava conversando com meus colegas aqui Quem são os caras aí? São os três, os três, os três caras não sei quem não Não sei quem não Arrobaram uma bicicleta para ele, ele vem dizer que foi eu Aí chega logo e me chapou, o cara tirou e desviei Arrobaram uma bicicleta para lá, eles estão te acusando, foi? Arrobaram uma bicicleta para ele, me acusaram Vieram atrás da bicicleta no cara? Vieram atrás da bicicleta, chegaram bem ali, chegaram logo atirando O cara pegou o facão, cortou aqui Mas me corta, olha aí Vou até procurar Por fim na força, bora levar na casa Ele levou para ali, puxou minha camisa Eles eram três? Eles eram três, só um estava armado de revólver Um estava armado de revólver, o outro estava com o facão Ele chegou a disparar? Ele chegou a disparar, disparou três tiros Um quase pegando esse aqui, o outro quase pegando em mim Eles dispararam com o alto Ninguém conhece não, não conhece ele assim não E essa história da bicicleta aí, quem te falou isso? Oi? Eles que falaram, eles que falaram Chegaram, ah rapaz, não foi isso aqui não, aqui roubaram, não foi isso aqui não Chegaram no canto, eu tentei correr, mas só que ele atirou Aí quase pegando em mim Olha só, as pessoas estão em pânico aqui na rua 12 da Vila Jota Lima Porque vários elementos armados aí Chegaram aqui atirando E acabaram ferindo O jovem ali com um golpe de faca à altura do pescoço Porque teriam furtado uma bicicleta Aqui nessa região Olha lá, a mãe dele está em pânico Está chorando muito Mas desesperada, porque foram muitos tiros Que foram disparados E ele acabou sendo cortado ali à altura do pescoço A polícia está tendo dificuldade em identificar Essas pessoas aí que acabaram Agredindo esses rapazes aí, esses jovens aí E que eles estariam na verdade à procura de quem teriam De quem teria furtado uma bicicleta Essa aqui é a realidade É um corte profundo, né? E a mãe vai junto com o garoto aí Vai lá por aqui, faz uma ronda que vê se localiza aí Eles estavam de quê? De pés? Não, três de bicicleta Todos três de bicicleta? Tá 21 de bicicleta, 21 de pé Olha aqui, o pessoal da viatura vai prestar socorro aí pra ele Não é porque não foi possível identificar os elementos Porque ninguém sabe aqui quem seriam essas pessoas aí Qual foi a situação aí, sargento? Passaram pra vocês Tivemos informação no CIOPS aí que era pra deslocar até a rua 12 da Jota Lima Que aqui pela rua 12 estava havendo alguns disparos de arma de fogo Seguindo de linchamento Estavam linchando um elemento aí E nós deslocamos pra cá em uma certa urgência Que a gente estava numa outra ocorrência lá Deslocando uma certa urgência E chegamos aqui Deparando com essa situação aí que o rapaz falou pra gente Que três elementos aí Agrediram Inclusive cortaram o pescoço dele com facão aí Dispararam contra ele Dispararam três ou quatro tios Acusando ele aí de ter roubado uma bicicleta já no dia de hoje Eu acho que confundiram ele com alguém aí Segundo informações, os elementos seguiram pra cá, nessa direção Então nós vamos deslocar com ele a mãe aí Nesse sentido aqui pra tentar localizar esses elementos Se não conseguir, leva lá pro socorrão 2 pra ser medicado E orienta a mãe dele aí a registrar a ocorrência E pedir uma guia fazer o exame de corpo de delito E aí